Ah, o grande dia chegou! Depois de tanta espera e trabalho, é impactante ver todos vocês chegando em multidão. E muitos chegando aqui pela primeira vez. Quem está vindo pela primeira vez, a consciência de questão fica de pé. Só fica de pé, só um instante. Quem está vindo pela primeira vez? Ei, já tem um bocado de jeito. É tão emocionante saber que esta jornada está em seu primeiro dia e já começa com grandes expectativas do que Deus fará ao longo do evento. Tantos reencontros e sorrisos, uma verdadeira experiência de comunhão. É indescritível louvar a Deus com tantos irmãos de tantos lugares e tantas igrejas diferentes. O primeiro dia já nos desafia a demonstrar o nosso amor pelo Senhor de forma sacrificial. Depois de tudo, importa não o que as pessoas digam, mas o que importa é a nossa dedicação sincera ao nosso Salvador. Que o segundo dia seja mais abençoado ainda no poder do Espírito. O segundo dia seja mais abençoado ainda no poder do Espírito. O primeiro dia seja mais abençoado ainda no poder do Espírito. Obrigado.